Oh, oh, novinha quero ver tu aguentar Oh, oh, novinha quero ver tu aguentar Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar Se um já dá problema, dois vai te fazer gamar Oh, oh, novinha quero ver tu aguentar Oh, oh, novinha quero ver tu aguentar Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar Se um já dá problema, dois vai te fazer... Para tudo chegou a gata, mas cobiçada é a madame treinada Ninguém dá nada por essa gata, mas cê vai ver quem é a danada E ela é linda, mas é tarada, quando começa aqui que não para E ela é linda, mas é tarada, quando começa aqui que se acaba Me quis tirar do mal, eu percebi, disse em pedaços que eu mereci Então pra sempre amigo, sim, se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Se for pra não causar eu nem vou Eu nem vou, eu nem vou Se é pra ninguém notar eu nem vou Eu nem vou, eu nem vou Se for pra não causar eu nem vou Eu nem vou, eu nem vou Se é pra ninguém notar eu nem vou Eu nem vou, vai Porque ela é dessas e o barulho dela encomendou Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Quando eu chego elas param, me olham, mas é natural E o movimento te envolve, isso causa efeito te envolver Nome na lista, na pista, o clube vai ferver Moleque, zica com swag, swag, não pague pra ver Bem vestido, um japa elegante É o que elas preferem É o Yudima, é o diamante Tem o que elas mais querem Eu tenho amizade com vários meninos Mas tá ligado, eu tenho um melhor amigo E nele eu confio, de olhos fechados Às vezes se confundem perguntando se é meu namorado Mas peraí, não tem nada a ver É que é muito amor envolvido Entre eu e você E jamais que eu vou te deixar Você é o amigo que eu posso contar Brigas e intrigas, às vezes acontece Fica de mal comigo e fala O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Me belisca, eu tô sonhando como pode ser Perfeição igual a ser ruim de aparecer É um príncipe encantado, me hipnotizou Perfeito tipo um galã de um filme de amor Ele é bronzeado Da cor do pecado Um corpo perfeito Sem mulher do lado Não tem aliança Entrou na minha dança Mas abriu a boca e eu acordei Que ainda clama Que amizade é essa Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Que se cria vergonha e dessa vez assume Que amor Que amor Que amizade é essa Que tem beijo na boca Sem cobrança e tem ciúme Que se cria vergonha e dessa vez assume Que amor Que amor